O batido não empata amigo, é isso? É isso, nem mais. O batido não empata amigo. Mas acho que isto tem tudo para correr a... Já se não for o meu amigo. Não, mas eu sou o meu amigo. Então vai correr bem. O batido não empata amigo. Bom, o batido não empata amigo e toda a gente sabe que eu e o Rui somos amigos de verdade e portanto eu vou preparar um batido especial com aqueles ingredientes que o organismo do Unas precisa e que a personalidade dele precisa. E eu trouxe todos de casa. Já está. Quero agradecer ao Unas que tem feito um batido cheio de piripiri e essas coisas todas. Eu vim muito de casa. E portanto vamos fazer um batido bastante proteico para o Unas. E portanto temos aqui um iogurte líquido. Vamos começar por aqui. Eu acho que o batido que é batido tem que ter um bocadinho de... Hummm Amigunas. Hummm Muito incrível. Não é? E depois trouxe aqui também uma tosta integral. Lá está. Ele tem que ter cuidado com o físico dele. Ele já não vai para novo. Trouxe gengibre. De um sushi que mandei vir no outro dia. E então vamos para um bocado de gengibre. O gengibre é bom que é antioxidante, é bom para infecções. O chá de gengibre faz muito bem à garganta. Lá está. E eu só quero o melhor para o roi. O roi tem que se alimentar, começar a alimentar melhor. Trouxe o wasabi também. Para quem não sabe basicamente é o picante do sushi. Não vejo se eu consigo abrir isto. Se não vai bem, vai é mal. Se não vai mesmo o pacote e tudo. Um bocado de plástico nunca pego mal a ninguém. Está difícil isto. Não, mas vou conseguir. Vou conseguir porque isto é um grande secreto. Aí está. Um bocadinho. Isto está a cair. Oi. Plum. Wasabi. Depois trouxe uma coisa que é muito boa que as pessoas portugueses usam muito que é o caldo de Knorr que é para dar aquele gostinho. Não é? Um rosinho. Ah, o ros branco. Mete-se um caldo de Knorr a coisa fica espetacular. Dá aquele gostinho. Mas este, este lá está. Este é de galinha. Ele precisa de comer galinha. Pronto. Agora tenho aqui também trouxe um bocado de laranja que sobrou há 15 dias. E tenho aqui um bocadinho de leite de coco porque eu sei que ele gosta muito de leite de coco. Aliás, ele é... Hum. Só o cheiro. Só o cheiro isto. Um bocadinho de leite de coco. Já está. Ah, põe todo também. Mas está a poupar por aqui. Ah, grande. E agora, trouxe aqui, antes do ingrediente final, trouxe aqui do meu quintal. Ó. Hortelã. Hortelã é ótima em chá. É bom no gin e tónico. Trouxe um tinho de hortelã. Trouxe manjericão fresco. Já está. Ah, vamos todos. E, se calhar, trouxe aqui uns coentrinhos. Coentra uma coisa tão boa e que faz muito bem ao sangue. E, portanto, já temos aqui quase o ingrediente de todos. E agora falta um especial que é atum. qualquer batido que vocês façam para o vosso melhor amigo tem que levar atum. O peixe é muito importante na nossa alimentação. O peixe é fundamental. Este é em óleo. Eu até pedia tirar o óleo, mas se calhar... Não põem o atum todo, como é óbvio que não podem pôr, mas podem pôr assim uma garfadazinha. Atum. Isto. Pronto. Aí está. Só um bocadinho. Não abusem do atum, porque depois o batido fica com aquele sabor muito de intensidade de atum e depois já não é a mesma coisa. E agora vamos arrumar isto tudo, porque eu sou uma pessoa extremamente arrumada. E agora vem a melhor parte, que é... Olha, esqueceu-se aqui disto. Unas. Uma cebolinha. Uma cebolinha. Duas cebolinhas. E, porquê não, três cebolinhas. E eu vou deixar isto. Muito bem. E agora... É isso. Mas se quer... Isso, já sei. Eu tenho feito ao copo. É isso mesmo que vamos fazer. Vamos usar mais logo. E agora vamos pôr isto a andar. Um batido no empate. Aqui está tudo. e se isso acontecer, será... De facto, é isso que nós queremos. Que o Unas de facto sinta todo o amor. Só o cheiro disto. Vamos lá ver a tua cor. Já está. É o verde. É o vermelho. Eu sou mais verde. Vamos tapar isto, como é óbvio. E agora, só para dar aquele toque profissional, vamos só cobrir com um bocadinho de chantilly. E está aqui um batido que até faz renascer os mortos. Agora vou ter que esconder as minhas coisas, porque se eu vou ir ver... Preparar um sumo é muito fácil e rápido. Eis os passos. 1. Lavar muito bem os ingredientes frescos, descascar aqueles que necessitem e cortá-los em pedaços. 2. Passar os ingredientes pela centrifugadora. 3. Acrescentar água, leite, leite de soja, leite de arroz ou vodka, como faz o Brunelage esta semana. Brincadeirinha. 4. Beber. Se tem problemas intestinais, batidos laxantes, podem ajudar na perda de peso porque melhoram o trânsito intestinal e o funcionamento do organismo. Eu recomendo ou um batido de mamão, ameixa e aveia ou um batido de maracujá, couve e cenoura. Na loucura, bebe um copo de água com um Duco Lax. Brincadeirinha. Se puderem ir a Nova Iorque e estiverem disponíveis para gastar 100 dólares num batido, espera-vos a experiência única de degustar o batido mais caro do mundo, segundo o Guinness World Records. Esta bebida extravagante é feita com os ingredientes mais seletos em sabor e em custo, entre os quais se encontra o leite de burra. É no restaurante Nova Iorquino Serendipity Tree, prestigiado por outras centricidades culinárias, que é possível degustar esta bebida única. Uma obra de arte saída da mente criativa do chefe Joe Calderoni, servida num igualmente impressionante copo adornado com mais de 3 mil cristais, Swarovski, Premium, e onde até consta ouro comestível de 23 quilatas. Hum... Amigo maior que o pensamento, em toda a parte um batido tem, em toda a parte um batido tem. Rui, antes de provares esta magnífica bebida, batida, este símbolo de amizade profunda, quer que saibas que com produtos que especialmente pensaste em ti e que, tu não viste, trouxe de casa. Ah, tu trouxeste de casa, claro. Trouxeste de casa? Trouxe de casa. Trouxe de casa e tem... Os meus também trouxeram de casa, atenção. Claro que sim. E tem trazido de onde? Mas, alguns vieram da minha horta, sabes? Ok. Seria estranho se tivesse trazido da minha casa, isso é que seria estranho. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Hum? Olha a textura. Um batido. Gostei aqui de... Se me permites, há aqui um trabalho. Tens aqui... Isto é chantilly. Eu sabia que tu ias reparar nisso, nessa... Há aqui qualquer coisa. Há aqui uma segunda camada. Exato. Que eu não sei bem o que é que é. E acho que também não vou saber. Olha. A primeira a não saber, mas... À tua, Rui. À tua. Muita saúde. Muito trabalho. Sei mesmo, vai. Vamos, anda. Um golinho bom, anda. Isso! Isso, um golinho bom. Vai. Isso, amizade. Isso, amizade ao copo. Estás sem palavras. Ai, bebê. Tens um bocado. Olha, não te acanhes, se quiseres ver mais um bocadinho. Não. Faz algo. É que isto vem por camadas. Vem, vem. Agora vem outro sabor. Vem, vem. São vários. Com graças. O que é que tu achas que isso te levou? Vai-me dizendo coisas. Eu digo que sim ou que não. Tem chantilly? Tem. Tem. Tem chantilly. Tem. Tem menta. É parecido. É uma coisa verde. É, é. Tem, tem, tem. Tem qualquer coisa verde. Tem qualquer coisa verde. Mas se quiseres, bebe mais um golinho para teres a certeza. Se quiseres. Coisa verde é... Orégãos. É quase, é quase. Não sei se posso revelar. Tem coentos. Tem coentos. Coentos. Boa. Mas olha, que se transformaram sem orégãos. É? Fizeste aqui uma experiência química e se transformassem em orégãos. Isto é um batido que eu bebo muitas vezes. De manhã? Começas logo o dia. Mais. Portanto, temos coentos, temos chantilly. E o que é que tu querias que eu... Como é que querias que eu ficasse depois de beber isto? Este é o teu batido. A pessoa que tu és, como artista, como pai, emocionalmente, isto é um batido que te repõe todas as energias e o bem-estar. Até os coentos. Porquê é que consegueste os coentos? Porque o coentro é antioxidante e tu precisas disso. Tu estás muito oxidado. Ok. Obrigado. E faz bem ao sangue. O coentro faz bem. Está bom na assorda. Eu estou a sentir aqui muita gordura. A gordura vem de onde? Pode ser do atum. Isto foi uma lata de atum. Não foi uma lata que estamos em tempo de contenção, mas levou umas garfadas daqui. É tu com o próprio azeite. Caiu umas pinguinhas. Mas não é suposto. Não é suposto. Mas caiu umas pinguinhas. Pode ser também do gengibre. Ah, o gengibre por acaso não senti. Pois. E o açabe, também não sentiste? Não. Vais? Isto é muito bem feito. Está muito equilibrado. É. Está muito equilibrado. Sim, a nível da tabela de mais. Leite de coco. Tu já provaste? Leite de coco. Eu já provei. Aliás, eu antes de estar aqui, tive que provar também. Ah, tu vais provar. Mas eu gostava de te ver a provar. Não. Isso é o teu batido. Não, não, não. Amigo. Um batido, um empate à medo. Prova só um bocadinho. É só um bocadinho. Olha só. Sabe o que eu não acho justo? Olha só. Eu acho que não é justo. Como tu não provaste o teu batido. Não te lembraste? Não te lembraste? Não, porque tu fizeste para mim. Isto é tão bom, tão bom, tão bom, que eu passo questão que tu provas. Mas eu sei que é bom. Eu sei que é bom. Aliás, esta manhã foi o que eu... Eu quero o melhor para os meus amigos. Bebe lá um bocadinho. Só um bocadinho. Prova lá. Vê se tu sentes. Se concordas que o Quente se transformou em orégão aí com a tua mistura. Não é bom? Faz assim, olha. Olha, olha. Faz assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não queimam na boca. Isso, faz, mas mais, mais língua. Isso, precisa de verdade. Ah, então. Está intenso. Ah, não está? Preciso ver porquê que eu chorei, não é? Aí está. E não vem assim, tipo, uma segunda onda depois? Pesas que passou? Não, ainda não passou. Vem a segunda onda de sabor. É porque é um bocado como a Covid, vem a segunda bairro. Vem a segunda bairro. Epa, tá bom. Obrigado amigo. Muito obrigado. Eu também se quero, podes... Não vamos fazer isto mais outra vez, está bem? Olha, mas isto por acaso acordou a ser tão mal. Eu estou... Estou a fumar. E eu só molhei os lábios. Percebes? Mas foi o suficiente para perceber. Portanto, já sabem. O que tens aqui? Há alguém que pode morrer com isto. Um batido, não empata amigo. E faça um batido para os vossos amigos também. Com estes ingredientes. Levou também leite de coco. Olha, é um detalhe bom. Caldozinho de Knorr. Caldo de Knorr. É verdade. Um bocadinho de bolo de laranja. E uma bolacha integral. Tu levou banana com casca. Pipocas. Pipocas até pipoca. Tinha um bocadinho de picado. Muito pouco. Não se sentia quase nada. E o que é que eu vou mais? É só isso. Simples. E cebolinhas também. Não posso mais. Ah, o cebolinha é esta. Há cebolinhas aquelas... Sim, sim. É em pickle? É. Não se nota. Não, por isso tem que ter. É por camadas. É por camadas. Muito bem. Tem que estar aí. Obrigado amigo. Portanto, na boa hora de man Fabio. Tchau. 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 Tchau.